Se houver outro caminho para o amor Vou ter de me encontrar Não sabes como é a dor De uma grama por amar Por ti, mesmo a luz no céu És parou no meu mar Se tu quiseres Tudo vai mudar Se tu quiseres Nada nos vai parar Se tu quiseres Viverás este refrão Se tu quiseres Tudo está na tua mão Tudo está na tua mão Se tu quiseres Eu não quero viver sem o teu amor É preciso te ter aqui No ti, mesmo a luz no céu És parou no meu mar Se tu quiseres Tudo vai mudar Tudo vai mudar Se tu quiseres Tudo vai mudar Tudo vai mudar Se tu quiseres Tudo vai mudar Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres